Estamos de volta e só para completar o que a gente estava falando no nosso assunto de cobertura, eu falava da Mídia Coelho, que é a única vereadora que aparentemente não gostou muito das manifestações, não cumprimentou, não se manifestou no plenário da Câmara, os vereadores escutando isso aí, pode ser talvez um equívoco da nossa equipe, não foi percebido isso, os nossos reforços estão lá neste momento, então neste momento fora sim, e também o vereador Alion Moreno que não está no plenário da Câmara hoje. Bom, neste momento os vereadores, voltando neste momento os vereadores falsos, retornam que devem ser escutados pelos vereadores ouvidos, na verdade, pelos vereadores presentes, então vamos ouvir o representante da Média Coelho, então vem para a rua Chavorão, vamos ouvir. É, até a estrela. Tá bom. Edivaldo, eu ia me apresentar, né? Bom, eu sou o Edivaldo, eu queria lembrar que aqui, embora eu esteja apresentando como Edivaldo, eu não estou falando como Edivaldo, eu falo como um movimento que foi para a rua e que faz parte desse movimento nacional de indignação com o que acontece no país. E é importante, assim, ressaltar o que está acontecendo de fato, né? E principalmente colocar que este é um momento histórico. Este é um momento histórico não porque está acontecendo no país, mas porque o que está acontecendo lá fora reflete logicamente aqui. A crise na Europa, os movimentos que seguem na Grécia, na Espanha, e que hoje chegam ao Brasil com muita força, e não porque esse ou aquele estão orquestrando, e sim porque a massa se sente indignada, porque ela é tratada de forma precária nos hospitais, a massa é tratada de forma precária nos transportes, que foi, inclusive, o isopim, né, dessa realidade, e que foi só o isopim. E que, na verdade, hoje na rua tem diversos palcos e coloca diversos outros momentos. Em Jabarão, a gente não pensa diferente. Em Jabarão, o preço da tarifa do ônibus é de R$ 2,00. R$ 2,00 é o preço da tarifa do ônibus do plano que não tem Brasília. Então, não adianta a gente chegar aqui e discutir que tem esse ou aquele tipo de tarifa, porque a tarifa que trazia R$ 2,00 e dá para reduzir em geral. E a gente sabe disso, e a gente tem estudos sobre isso. E, de outra forma, a gente sabe que os investimentos na saúde, eles também são precários, os investimentos na educação são precários, ao passo que o governo federal desistiu a 47% do orçamento para pagar a dívida pública, que nada mais é dinheiro para enriquecer os empresários banqueiros das duas empresas. Eu tenho aqui uns dados que estão na auditoria da cidadã da dívida e que corroboram isso. Em 1990, o Brasil tinha 3,71 leitos por mil habitantes. E hoje, em 2009, tem 2,26 por mil habitantes. Então, não adianta falar que é culpa deles, mas aquele governo tem que colocar a culpa em quem realmente tem culpa. A gente sabe que o governo tem culpa, o governo Dilma é culpado, e é culpado porque tem que colocar que quem não investe em educação é esse governo e não os estudantes que estão na rua, que são chamados muitas vezes de bancos e que estão fazendo processos orneios, tranquilos, até tomar acertado. Então, esse é o processo que a gente está colocando nas pautas, não só a solidariedade, não só os povos que lutam na Europa e no norte da África, mas os povos que lutam aqui no Brasil também. A nossa manifestação em São Paulo, no Rio de Janeiro, é que nós temos colegas que estão em campo envolvidos e que temos companheiros lutando por uma melhoria nas condições de vida, por salário digno e por condições de vida de fato, trabalho, educação e saúde. Então, é um movimento que é muito mais do que isso, não é orquestrado por A&D, é orquestrado pela população que quer ver melhorias de fato na realidade brasileira e que muda o mundo através de passeata e através de mobilização. Bom, nesse momento aí você viu o representante do movimento Vem para a Rua, de Aguarão, Edvaldo de Paula, que falou sobre as manifestações no Brasil e de Aguarão, basicamente. Nesse momento, o presidente da São Paulo Liberador, Antônio Carlos Marques, pergunto se algum outro manifestante queira vir ao plenário para falar sobre a sua manifestação. Bom, é outro jovem que deve falar nesse momento, vamos ouvir. Bom, é outro jovem. A gente ficou, acabou de desmontar, né, aqui. A gente, eu também, eu vou fazer um pedido aqui para o público, né, apente todo mundo. Meu nome é Alan. A gente vai oferecer uma audiência pública, né, para conversar com o senhor Daniel Dan. A gente está falando de uma audiência pública, eu vou conversar sobre o nosso movimento, né. Eu não estou colocando o nosso nosso protoboard, porque a gente vai vir ali, tá, e aí tem a nossa falta. Bom, eu queria estivar o meu sinalização e seguir uma audiência pública no seu computador do Instagram, para que possa ter ouvido, para que possa dar sua ascrição e minha cobertura completa, você verá no Jornal das 8. Tchau, tchau. Ação de Gerardo, ação de Gerardo é o seguinte, o vereador tem 8 minutos, o vereador tem 8 minutos, o vereador tem 8 minutos.